Mas a noite era do Goiás, Paulo Baier cruzou na área, André Leone subiu e marcou, 2x0, primeiro gol de André Leone no Campeonato Brasileiro. Esse gol foi em 2007 contra o Paraná Clube. Foi, eu lembro. Eu fiz gol em 2005 também. E esse gol aí vocês ganharam de 2x0, né? Esse gol foi... Porque o Paraná Clube, 2007. Isso. Porque a minha estreia no Brasileiro foi contra o Paraná Clube em 2005. Mas você vai para o Cruzeiro e para o Corinthians, né? Sim, sim, sim. Foi, foi mesmo. Agora um gol de 2005 que até é lembrado por muitos, somente no Internacional. O Paraná Clube ficará aguardando, mas quando o Álvaro se predispõe a determinar a colocação da barreira, tem que esperar a sinalização dele. Vem a batida, Klemmer! Gol do Goiás! Um chutaço da intermediária. Tive a impressão que o Klemmer subestimou o batedor. E a bola desviou no curso, traindo o goleiro colorado. Veja como pegou na bola. André Leone. Um lindo gol agora. Um Goiás, zero para o Inter. Ao 6 do primeiro tempo. Um bom começo de partido, o Internacional... Bolívar! É, não desviou não, né, André? Não. Não sei bem que falhou. Aconteceu que a bola estava distante, né? Pela distância da bola, tinha barreira, ainda tinha atletas após a barreira, né? E os atletas ali em movimento também, ele atrapalha um pouco. E você vê do ângulo de trás, a bola, ela dá uma curva para a esquerda, né? O pessoal brinca, o pessoal brinca e fala que o Klemmer não enxergava bem daquele lado, não. Assim, era uma brincadeira, foi forte, mas é... Não, uma brincadeira, é brincadeira isso aí. Foi forte, foi um belo chute. Potência boa, mas assim, defensável, né? Mas foi bom para nós. Isso é uma do que eu falei antes, né? Nós saímos de Goiânia, já na semana, nós já falávamos quem que é o próximo. E eu lembro, nós saímos para pegar o Inter, na volta pegamos o São Paulo, pode ver. 3x1 contra o Inter, 3x2. Nós ganhamos, e na volta no Morumbi, nós ganhamos o São Paulo também, de 1x0. Dois jogos fora, seis pontos. Acho que foi a partir desses dois jogos que o pessoal começou a colocar o Goiás como candidato ao título, né? Porque estava muito forte, né? Porque aí teve o problema com o Edilson, aí o Inter e o Goiás recuperou, mas a partir disso que o Goiás começa a ser um forte candidato ao título. É, dali já, o pessoal já percebeu que nós não estava com a brincadeira, né? Que nós tínhamos um time muito forte, e ali começa a ganhar respeito. E aí, brigamos muito. Primeiro turno, nós jogamos contra o último jogo, contra o Corinthians. Disputando o título do primeiro turno. Eu acho que o Corinthians ganha, primeiro turno, mas a gente está em segundo. E esse ano faz 75 pontos, né? Foi um ano muito marcante, assim, na história do Goiás, na minha, dos atletas também. A gente tem muita história boa dessa época aí. E o gol, pelo menos eu considero, mais importante de André Leone com a camisa do Goiás. No clássico, Fabrício Carvalho fez Goiás 1, Vila Nova 0. Fabrício Carvalho, mão erguida para o céu. Falando nisso, repare só, essa mesma mãozinha desviando a bola no gol. Depois do jogo, ele confessou. Até está saindo sangue esse polegar santo aqui. Se o Maradona fez, eu posso fazer também. Bateu no dedão no polegar e a bola entrou, graças a Deus. Fabrício, ele não tem nem vergonha. A gente já trouxe ele aqui. E ele já fez mais três gols de mão e todos valeram, né? Esse ele toca na bola, mas a bola pega... Ele tira a bola e a cabecear a bola. Ele desviar com a mão, a bola pega nas minhas costas. E entra para o gol, né? E ele atacante, fominha, quer gol para ele. Mas quem colocou a bola para dentro foi eu. Se eu olhar o lance direito, a bola pega em mim. Mas enfim... Esse jogo deu confusão, né? O povo do Vila até hoje é bravo com esse lance, né? Rapaz, se tem VAR, já volta, né? O que teve gente... Eu entrevistei o Fabrício Cavalho. Na época era no Instagram, né? Teve gente xingando ele, da torcida do Vila. Foi. Foi imenso, imenso. Foi. Mas assim... Tacante, né? Já viu, né? Arrisca de tudo, né? Você quer colocar a bola para dentro do gol de qualquer jeito. E assim... Tem a história também, né? Tem... O Goiás e Vila é um derby, né? É um jogo muito... Uma rivalidade muito grande. E isso aí... Ninguém gosta de perder. Quando nós perdemos a final 2005, foi bravo, hein? Foi complicado. Eu tinha acabado de chegar... A cobrança interna foi muito grande. Acabado de chegar, já... Perdemos, já mandou o treinador embora. Já trouxe o treinador do rival. Aquele tumulto. Eu falei... Jesus amado. Para mim era tudo novidade, né? Na verdade, eu... Eu estava iniciando a carreira. Tinha essa experiência... De controlar tudo isso daí. Mas acabou que... Um grande ano aí, 2005. E aí, 2005. E aí, 2005. E aí, 2005. Obrigado.